Idit nasceu em Breslávia, na Baixa Silésia, Polônia, em 1891. Ela era a décima primeira filha de um casal muito fervoroso de judeus. O pai morreu quando ela ainda não tinha completado dois anos. A mãe educou as crianças dentro da religião judaica. Durante a adolescência, Idit teve uma crise e afastou-se de Deus. Mais tarde, dedicou-se a uma vida de estudos na Universidade de Breslávia, tendo como meta a filosofia. A sua conversão aconteceu em 1921, quando ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila durante uma noite. Quando fechei o livro, disse para mim mesma, é esta a verdade, declarou ela mais tarde. Recebeu o batismo e a crisma em 1922, contra a vontade dos pais, mas nunca renegou suas raízes judaicas. Usou seus dons acadêmicos para servir a Deus. Tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia, em 1934, com o nome de Teresa Benedita da Cruz. A perseguição nazista aos judeus alemães intensificou-se, e por isso Idit foi transferida para o Carmelo de Esti, na Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também foi batizada na Igreja Católica e prestava serviço no convento. Os bispos católicos dos Países Baixos fizeram um comunicado contra as deportações dos judeus. Em forma de represália, Hitler mandou invadir o convento na Holanda e prender Idit e sua irmã. Elas e mais 244 judeus católicos foram levados para o campo de concentração Auschwitz ali, cuidou das crianças encarceradas e ensinou o Evangelho aos presos. Idit Stein morreu em agosto de 1942, juntamente com a sua irmã Rosa nas câmaras de gás de Auschwitz. Depois, seu corpo foi queimado e foi canonizado em Roma, em 1998, pelo então Papa João Paulo. Segundo, oremos. Senhor, Deus de nossos pais, Tu conduziste, a Santa Teresa benedita a plenitude da ciência da cruz, ao momento de seu martírio. Enche-nos com o mesmo conhecimento, e por sua intercessão, permite-nos sempre seguir em busca de Ti. Que és a suprema verdade, e permanecer fiéis até a morte, a aliança, de amor ratificada pelo sangue, de Teu Filho pela salvação de todos os homens e mulheres. Te pedimos por nosso Senhor, amém. Santa Teresa benedita da cruz, rogai por nós.